Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. 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 Deixe endings. Acesse já, Today Box account. Acesse já, primeiro link na descrição. Que é dos jogos, principalmente de futebol Porque já havíamos presente em outros jogos De outros esportes, então Vemos que chegou agora no FIFA e eles estão Se trabalhando bem legal, é claro que depois de um mês Todo mundo já fecha logo no lançamento do jogo E depois fica um pouco sem nexo Né cara, ter o The Journey ali presente Então por isso que eu queria que eles dessem mais atenção Para o modo jogador também, eu por exemplo Peguei o FIFA em menos de um mês, já fechei O The Journey e depois Não tinha mais o que fazer, fiquei jogando o modo carreiro O modo jogador realmente estava Totalmente esquecido, então esperamos Que para o FIFA 19, pelo menos eles Adicionem sim algumas melhorias para o modo jogador Ao lado do The Journey também, que ainda Estará presente na franquia, e para o FIFA 20 Eles criem um modo jogador revolucionário Com o modo história embutido nele Ou seja, o The Journey Será totalmente extinto E o modo história que viamos presente no The Journey Eles incluam no modo jogador Isso pelo menos é o que eu quero que eles façam Bom galera, o vídeo de hoje foi esse Para falar um pouquinho sobre o The Journey, assim que eu tiver mais informações Sobre esse modo, eu trarei para vocês O vídeo de hoje foi mais para mostrar o O teaser e explicar um pouquinho sobre o que temos Até o momento sobre o The Journey Não temos muitas informações, mas daqui pra frente Tenho certeza que eles irão soltando um trailer Atrás do outro A continuação das 10 novidades sairia hoje Só que, como saiu o trailer do The Journey Eu sim, joguei para outro dia dessa semana Então, pode ser que lá pra quinta ou sexta-feira Saia esse vídeo que vocês tanto estão me pedindo Só lembrando de me adicionem lá no Facebook Que é muito importante, primeiro o link aqui na descrição Ou no primeiro comentário fixado aqui embaixo Como Facebook pessoal Só lembrando de vocês me adicionarem lá como amigo E me adicionem logo antes que lote O slot de amigos possíveis Então, se inscreve no canal Deixa o seu like para não perder os próximos vídeos também Até a próxima E salve!